A CULTURA Todos o conhecem, é uma referência nacional enquanto ator e enquanto homem. O seu percurso é admirável e é incansável na defesa da cultura em Portugal, à qual sempre deu a voz ao longo de mais de 70 anos de carreira. Tenho a honra de vos apresentar o senhor e muito querido Rui de Carvalho. Aplauso, 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 aplauso. Muito obrigado. Muito obrigado. Querido Rui, acho que nunca na sua vida pensou que iria ter palmas virtuais, não é? Não, não pensei. Trabalhei sempre o melhor que pude e servindo o melhor que pude o público que eu escolhi como direcção do meu trabalho. Quer dizer, a direcção do meu trabalho são as pessoas. Eu trabalho para as pessoas, eu trabalho para aqueles que gostam de ver espetáculo. E faço-lhe com muito amor, há muitos anos. E nós... E aqui é o senhor Jorge. Força, força. Eu queria comentar o doutor Gustavo Carona, porque me deu uma lição muito bonita. Gostei muito de ouvir o Gustavo Carona. Tive com muito prazer de ouvir-lhe e cumprimentá-lo e agradecer a extraordinária bondade que ele tem quando se fala. Obrigado. Muito obrigado, Carona. Muito obrigado. Foi uma Carona maravilhosa que me deu. Sabe que Carona quer dizer boleia, não é verdade? Foi uma boleia ótima que ele tive. Muito obrigado. Obrigado. De nada, de nada. Por isso estamos aqui para fazer convidados, temos convidados com histórias muito bonitas. Com histórias muito bonitas. E o querido Rui de Carvalho, com 93 anos de vida, iniciou a sua carreira no Teatro Amador com 15 anos. Profissionalmente, com 20 anos no Teatro da Dona Maria II, como se sente o ator e o homem quase com 75 anos depois, quando sobe ao palco. Porque eu sei que continua a subir ao palco. Não neste momento, mas a idade é só um número. É realmente só um número. Eu, quando subo ao palco, tenho a sensação de que tenho 40 anos, tenho 20. Não sinto nenhuma diferença dentro de mim. Faço sempre com a mesma vontade, com a vontade de servir. Servir com amor, sobretudo. As pessoas que me gostam de ouvir. É para eles que eu trabalho. O meu trabalho é esse. Espero que a cultura em Portugal ganhe alguma coisa com todos os esforços que os meus colegas fazem e que eu tenho feito. Sem dúvida, sem dúvida. Podemos afirmar que a paixão... Não há nenhum problema de idade quando estou em cima do palco. Nessa altura eu não sinto nada. Tenho um prazer enorme. É um clique. Tenho um clique. Sinto também uma coisa que o doutor Carona sentiu e sente. Ajudar, fazer os outros serem mais felizes e melhorarem o seu estado mental e físico. E para os jovens que nos estão a ouvir, quando é que o querido Rui Carvalho conseguiu esse clique pela primeira vez? Eu sei que já vem de uma família teatro. Ser ator nasce consigo. Está no seu ADN. Como é que chegou ao seu clique? Ora bem, parece-me que há qualquer coisa a ver com o ira de ditário, não é verdade? Sim. Eu sou uma herança de dois irmãos e de uma mãe pianista. Dois irmãos que eram atores. O meu irmão João e a minha irmã Maria Cristina. Herdei deles a vontade de subir ao palco. E da minha mãe, que a minha mãe, que embora fosse pianista, tinha muito jeito para representar também. E depois tive um filho e um neto que herdaram da minha parte. E esse meu neto ainda tem mais uma vantagem. Teve um avô que eu vou perguntar à minha filha como é que se chamava. O mestre Augusto de Melo. Hã? O mestre Augusto de Melo. O mestre Augusto de Melo, que também era bisavô do meu neto. Do meu neto Henrique. Quer dizer, há heranças, há muitas heranças dentro da minha família. Sobretudo pela arte e por todas as formas e manifestações da arte. Da riqueza da nossa arca do tesouro. Para mim a arca do tesouro é a cultura que me calcula. Para mim é realmente uma arca que tem a ser sempre aconchegada por nós e vem cheia com a nossa boa vontade e com a nossa qualidade de trabalho. O querido Rui Carvalho já foi distinguido com várias comendas por quatro presidentes da República. A minha pergunta é, acha que este número de prémios que recebeu da sociedade e do público português, isto quer dizer que em Portugal é um país que valoriza a cultura e os seus artistas? Eu gostaria de dizer que sim, mas nem sempre. Há outros interesses que se levantam mais que a cultura. E é uma pena porque realmente um povo sem cultura é um povo mais pobre. Realmente eu tive a sorte e tenho a sorte de ter sido escolhido por vários presidentes da República. E mesmo aquele que não me condecorou, que foi o major, o general Ramalho e Andres, também faz parte da minha amizade. É uma pessoa que eu muito estimo e também, e a família, que eu estimo muito e que eu gosto de contactar sempre, todos os anos. E quero agradecer aos outros quatro presidentes que me premiaram, ou que me deram um prémio e que me deram mais responsabilidade para a minha vida e para a qualidade do trabalho que eu faço. Portanto, quero agradecer ao doutor Mário Soares, ao Jorge Sampaio, ao Cavaco Silva e, neste momento, ao Marcelo Rebelo de Sousa, são as pessoas que realmente me deram, não homenagearam e me condecoraram. Eu não gosto também muito de falar de mim, eu sou um bocado de... Acho que o que tenho que fazer é servir os outros e não estar-me a servir a mim, não tenho que me servir a mim. E neste momento estou muito triste porque realmente a nossa cultura está muito abandonada, está muito... Estou à espera que a bazuca se lembre de nós, da cultura portuguesa, acho que não, acho que a cultura portuguesa está esquecida da bazuca, mas espero que metam lá uma granadinha para ajudar a cultura portuguesa, acho que é preciso, acho que é urgente que façam isso. Sem dúvidas. Não sei se estou já a responder, que é preciso responder, mas acho que a minha gratidão ao povo português, há aqueles que realmente gostam de me visitar e que eu tenho a prova de que realmente gostam de me ver e gostam de me ver a forma como eu os sirvo. Muito obrigado. Numa carreira tão longa e tanto sucesso, não é construída sem esforço e não é só de bons momentos que ela vive. O que é que nos gostaria de lhe dizer com alguns desafios que teve na sua carreira que ultrapassou? Porque toda a gente fala do sucesso, mas que sabemos que por trás há grande trabalho. Quais foram algumas... Ah, com certeza. Que exemplos é que nos pode dar de alguma história que lhe aconteceu que você olha para trás e diz ainda bem que aquilo aconteceu porque se não acontecesse isso não estaria de onde eu estou hoje? Eu tenho sido um homem muito feliz na minha profissão, quer dizer, eu tenho tido trabalho quase toda a vida, não é verdade? Pouco tempo tive de repouso ou de férias, mas sempre é com muito esforço que se consegue trabalhar. Nós temos aquelas horas em que estamos no palco, mas temos as horas que temos que preparar em casa ou trabalho para ir para o palco, não é verdade? Às vezes chegamos a ter 16, 18 horas de trabalho e muito poucas de descanso. Precisamos descansar, pois o tamanho não ajuda muito estar completamente destenuado, não é verdade? Mas é um trabalho maravilhoso, é construir qualquer coisa que realmente saiba bem e que sirva bem. E isso sempre me deu muito prazer ser ator. Sou ator por prazer, gosto de ser ator. E isso julgo que as pessoas que se sentem e que me provam isso quando conversam comigo na rua, eu sinto que me estimam, me tratam bem. Todos, o povo português trata-me muito bem, todo. Mesmo aquele que não vai ao teatro, mesmo aquele que não vai aos espetáculos, mesmo aquele que não lê, mesmo aquele que não vai aos museus, mesmo aquele que não gosta de música, que não gosta de valer, tem que começar a gostar, tem que começar a ter cuidado do espírito, tem que começar a cuidar daquilo que sabe bem, daquilo que nos recreia e que nos ajuda a viver melhor. O espírito tem muita força, tem que ajudar a parte material que os homens têm e há a pergunta há bocadinho ao carona, seguramente não é preciso ter um bocadinho de espírito, ter um bocadinho de artista para viver melhor a nossa vida. Ele sabe que ele também escreve, não é verdade? Foi um prazer para mim saber que é o que escreve. Os médicos têm sempre uma saída para a cultura, têm sempre qualquer coisa que dizer às pessoas. Pintam, tocam música, cantam. Há muitos artistas nos médicos. E eu gostava de dizer também ao carona, eu gostava de ser médico. Era outra profissão que eu gostava de ter tido. Até me babei quando disse isto. Mas realmente é verdade. Era uma das minhas perguntas. Se não fosse ator, o que é que seria? Outra pergunta. Esta pandemia alterou a vida de toda a gente e, em particular, o mundo da cultura. O que gostaria de dizer a quem nos tutela sobre isso? Há algo que possa fazer? Por exemplo, eu estou a pensar. Hoje em dia, o desporto não parou. Não há público nos Estados, mas a gente vê na televisão. Não podia haver uma peça de teatro e a gente vê na televisão? Eu acho que sim. Devia haver até teatro na televisão. Houve muito. Nós fizemos muito teatro na televisão. Antigamente, depois veio a liberdade. Acabou a censura e acabou tudo. Hoje não há teatro, não há nada na televisão, a não ser relatos de futebol. Muito futebol. Noticiários. Poucas coisas sobre cultura. E, afinal, tudo o que está a dizer dado no ecrã é cultura. Mas é uma cultura de ajuda. E, sobretudo, é aproveitando os artistas e a cultura. É um aproveitamento. Quer dizer, no fundo, o mundo gosta de espetáculo. Gostam. São é pouco ensinados a ir. É preciso começar a ir mais. A cultivar este jardim maravilhoso que é a cultura. Esta arca maravilhosa da riqueza de um povo que é a cultura. E acha que é contigo? Diga, força. Pois, estamos todos tristes. Não. Estou triste que, realmente, os teatros estão fechados. O baile não existe. A música não existe. Ou é de manhã. Ou são horas que ninguém ouve. Estamos a viver um momento muito triste na nossa cultura. Vamos ver se os nossos deputados acordam e não reprovam. Na Assembleia Nacional e na Assembleia da República, não reprovam os projetos que são feitos para ajudar o teatro a funcionar melhor. Continuaste. A presença é muito grande para mim ver que a Assembleia da República rejeitou os projetos que foram postos à discussão na Assembleia da República. Exatamente. Eu não vejo nenhuma diferença. O futebol passa na televisão, o teatro, a cultura, os concertos, etc. Eu gosto muito de passar também na televisão, não é? Sim, eu não posso fazer só parte da nossa vida. O corpo são e o espírito são. Também é verdade. Não é verdade? Nós precisamos ter as duas coisas. O espírito e o corpo são. Precisamos das duas coisas. E o Gustavo sabe bem isso. Capocadinho falou muito bem sobre isso. Eu quero lhe agradecer mais uma vez que eu gostei muito de ouvir. Muito, muito, muito obrigado, Gustavo. Eu gostava muito de ter sido médico. Continua a achar que vale a pena acreditar e lutar pelo sonho de uma carreira artística? Que conselho gostaria de deixar àqueles que querem seguir uma carreira no teatro, no cinema ou na televisão? Aconselho-os a seguir-me, embora seja muito difícil em Portugal. Não é fácil ser artista em Portugal de qualquer arte. Nós sabemos, por exemplo, que os escritores em Portugal, quando escrevem, têm que ter outro emprego. A questão não morrem de fome. A maior parte não tem dinheiro para sobreviver. Não é verdade? Portanto, fazem outras profissões ao mesmo tempo. É preciso que realmente as profissões artísticas vivam, sejam consideradas trabalhadores, como os outros todos. Nós somos todos trabalhadores, não é verdade? Eu gosto muito do povo trabalhador, sabemos. Sim, somos um povo que trabalha, não é verdade? E às vezes esquecemos que os artistas fazem parte desse povo. Estamos um bocadinho esquecidos, estamos um bocadinho abandonados. Isso faz muita tristeza. O que é que eu digo aos mais novos? Digo venham. Venham, meus filhos. Mas com muita coragem, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de bem servir. Servir as pessoas, de darem o melhor que vocês tiverem dentro de vocês, como na música, no bailar, no teatro, na escrita, na escultura. Então temos um artesanato. Nós temos um artesanato riquíssimo, faz parte da arte e da cultura portuguesa. Temos que falar mais dele, temos que lhe dar valor, temos que valorizar esses grandes artistas artesãos que trabalham no nosso país. Temos que dar, no fundo, o que vai ficando, o que vai ficando através dos tempos, é a cultura que o povo teve, é que o que vai ficando é a arquitetura, o que foi sendo descoberto das melhorias. Isso tudo é que vai ficando na ciência e na arte. A arte e a ciência são realmente muito úteis de uma ou outra. Eu fui casado com uma mulher que era bailarina, a minha Ruth, fui casado com ela há muitos anos, 62 anos vivemos juntos, e a minha mulher, para além de bailar, como calculam, tive uma mulher que me ajudou muito, foi uma mulher fantástica que eu tive atrás de mim. E hoje, os filhos maravilhosos que tenho, tenho dois filhos maravilhosos, tenho netos, que continuam a ser uma maravilhosa. Um é piloto aviador, outro é engenheiro geólogo, e outro é ator, como é o tal que escolheu a minha profissão, o Henrique de Carvalho. E eu não tenho contribuído pouco para o desenvolvimento da cultura. Ou por outro, sem me gabar, não me quero gabar de maneira grande de mim, não é isso que eu faço. Eu faço isso porque o meu trabalho é feito por prazer, é feito por gostar de fazer. Que bonitas palavras. Eu vou dar um bocado, um bocado de trabalho também, de vez em quando também me atrapalha um bocadinho. Desculpem. Que bonitas... Realmente, mas, eu estou cheio de ideias na cabeça, mas ao mesmo tempo estou muito cansado também. Que bonitas palavras e ideias para todos nós nos incentivarmos com elas. Imagina que faz uma viagem no tempo e regressa a Portugal daqui a 20 anos. O que é que acha que vai encontrar e o que desejaria ver? Aquilo que o Gustavo Carona também desejou, que tivéssemos melhor, que tivéssemos curado muitas feridas que temos e que não soubéssemos viver a vida melhor. É claro que eu já não vou ter 20 anos à minha frente. Já tenho quase 94, por enquanto ainda tenho 93, mas é só por 4 ou 5 dias. Também já não é muito. Tenho quase 94 anos. Como eu ainda estou, isso é de genica. Genica que não me falta. Como não falta também ao Gustavo. Portanto, o Gustavo continua a cumprimentá-lo, continua a agradecer-lhe por ser disso. Foi realmente maravilhoso. Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado. Por aquilo que disse. E agradeço também ao Jorge. Fale-nos um pouco, diz que está com cheio de genica, aos 93, quase 94 anos. Fale-nos da peça em que está a fazer. Se tivesse que dar um nome a uma peça de teatro sobre a situação que estamos a viver, que nome lhe daria? Duas perguntas. Que peça está a fazer? E que nos conta um pouquinho sobre isso. E que peça, que nome de peça é que dava ao momento histórico que estamos a viver no mundo? Temos estado a fazer aos bocadinhos a ratoeira da Agatha Christie. uma grande escritora, uma grande dramaturga, que eu considero uma grande escritora de teatro, uma grande mulher do teatro. E... Há... Qual é a peça? Há um nome... Carai, agora... Há uma peça... Já acordei, já acordei. Esta vez em quando eu vejo os velhotes que falham um bocadinho, não é verdade? Mas eu... Uma peça que eu gostaria de dizer, que estava lá, um título para bom, que eu achava que era os que resistem. Os que resistem. Uau! Espetacular, espetacular. Choveram muitas perguntas do público para o Rui, desde que anunciámos a sua presença. Nós podemos fazer todas, infelizmente, mas temos aqui duas ou três que gostaríamos de lhe fazer. A Helena Fazenda pergunta, atendendo à sua experiência de vida e ao respeito que tenho por si e perante estes tempos conturbados, que conselhos nos dá, a nossa sociedade, que desafios nos lança? Grata e um abraço. Cuide-se, porque Portugal estima-o muito. Menos egoísmo e mais respeito, é o conselho que deu à nossa sociedade. Está a haver um bocadinho de egoísmo, está a haver um bocadinho de oportunismo e pouco respeito. É preciso respeitarmos uns aos outros. Democracia e liberdade é isso. A liberdade é respeito. É respeito para a opinião dos outros, é saber ouvir os outros, não ignorar os outros, não invejar os outros e, sobretudo, manter permanentemente o respeito para o nosso semelhante. Isso é fundamental, Helena. É isso que é fundamental, minha filha. Muito obrigado. Não lhe vai custar muito. Muito obrigado. Excelentes palavras. Obrigado. A Inês Oliveira questiona, perante uma carreira tão longa e irrepreensível, deixou ainda algum projeto de vida por realizar? Bom, eu agora dependo daqueles que querem realizar algum projeto de vida comigo. Na verdade, já tenho uma vida, com certeza, curta, já não é muito grande, com certeza à minha vida, já qualquer dia parto, parto em mim. E acho que vou encontrar uma grande companhia lá em cima para projetar comigo. Agora, se me escolherem para fazer algum espetáculo, eu faço, porque acham que eu sou capaz de fazer. Isso é uma coisa que me dá uma grande alegria, com certeza. Muito obrigado, Inês, pela pergunta. Muito bem. Estou pronto a fazer aquilo que quiserem que eu faça. Eu aprendi a fazer o que eu mais gosto. Tanto gosto de fazer os bonzinhos como os mauzinhos. Os mauzinhos há mais prazer a fazer. O vilão dá mais trabalho porque temos que procurar a maldade dentro dos homens, mas temos que andar à procura, temos que estudar muito. A bondade, se nós a temos, ela é transmitida com a tristeza. Cá para fora, sai cá para fora, através dos olhos, através da expressão, através da maneira como nós contactamos com os nossos semelhantes e o respeito que temos por eles. Nós devemos respeitar-nos aos outros. Estamos todos iguais, cada um com o seu jeito. Cada um tem o seu jeitinho para médico, outro para ensino, outro para ator, outro para pintor, outro para músico. Cada um vai escolhendo a profissão. Aqueles que custam mais são aqueles que têm que estar sentados à secretária a fazer o que os outros lhe mandam. Isso custa mais, mas têm sempre uma saída. Por isso é que há muitos grupos amadores no nosso país. Há muita gente que ama a arte no nosso país, felizmente. Bom, então, querido Rui Carvalho, gostaria muito de agradecer esta intervenção. Acho que foi ter palavras espetaculares de incentivo para que as pessoas continuem a sonhar. Ok? E deixa comigo a sua última resposta que diz que se calhar a sociedade é melhor sermos bonzinhos porque ser maus dá mais trabalho. Não, 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 não. Acá estou sempre a apoiar-me na minha filha. Não há mais trabalho realmente porque temos que estudar muito bem, temos que procurar como é que são os malandros. E há bastante. Infelizmente, está a aparecer demasiados e isso está a me dar um grande desgosto. Está a aparecer-me da malandragem e da gente a tentar enganar o seu semelhante. Não vamos enganar ninguém. Vamos ser amigos e vou pedir aqui uma ajudazinha ao Miguel, ao Jorge Miguel, se me deixa ser amigo pessoal do Gustavo Carona. Se não se importa, eu sou seu amigo. Não, sem dúvida, sem dúvida, Clio. Muito obrigado. De nada. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Continuação de muita saúde e que a sua carreira continue a dar muitas alegrias aos portugueses. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, obrigado. Um grande abraço para os portugueses de lutas. Todos em geral. Sem exceções. Aplausos. Aplausos.